Bom, penso que fizemos para justificar este resultado. É verdade que nem sempre bem jogado, a intensidade não foi muito alta do jogo, mas soubemos aproveitar os momentos chaves do jogo. Momentos em que tivemos que acelerar e fizemos-lo bem, acabamos por fazer três golos e, sinceramente, poderíamos ter feito muito mais. O futebol é mesmo feito disso, é um bocado de eficácia. Fizemos três, poderiam ter sido mais, com todo o respeito que o Aves me merece, eu acho que o resultado acaba por ser muito lisonjeiro face às situações que nós acabamos por criar no jogo. Não era fácil, sabemos que não ia ser um jogo fácil depois da paragem, porque a paragem, quer queiramos, quer não, para uma equipa que está habituada a jogar, a paragem acaba por quebrar algumas rotinas. Foi um bocado isso que aconteceu, quebraram um bocadinho a intensidade do jogo, numa posse de bola consentida da nossa parte com o Aves, e ao qual nós, em termos de organização defensiva, pecamos no que diz respeito a fechar corredores. E o Aves estava a ser algo eficaz, mas estava a ser eficaz nessa situação, em termos de posse, mas uma posse pouco objetiva, uma posse muito no meio-campo deles. Nos momentos em que ganhamos a bola, fomos capazes de ser eficazes, de acelerar o jogo e acabamos por fazer o golo com naturalidade. Eu chamei a atenção para eles, nesse sentido de sermos capazes de marcar cedo, porque se o fizéssemos, teríamos mais espaço para conseguir um resultado mais dilatado. Na primeira parte, lembro-me de seis ocasiões para além dos dois golos, nós tivemos seis ocasiões claras de golo e viemos a ganhar por 2-0, é verdade, pois também a expulsão acaba por facilitar o jogo. Eu acho que o terceiro golo acaba por ser o golo que nos dá essa tranquilidade, mas ao mesmo tempo também caímos num certo facilitismo, de querer resolver cada um por si, e está visto que esse não é o caminho, resolver sozinho, de certeza absoluta que nós não vamos conseguir soluções daqui para a frente. Serve-nos de emenda, muito sinceramente estou agradado pela vitória, mas não estou muito contente com a exibição. A minha opinião foi claramente o terceiro golo, e se pensarmos que antes dessa grande penalidade, nós tivemos cinco grandes oportunidades para fazer o segundo golo, se achar que esse é o lance-chave, eu acredito, muito naturalmente, se não houvesse esse lance, nós acabaríamos por chegar ao segundo golo com essa naturalidade que estávamos a chegar à área do Aves. Não, simplesmente é a gestão que nós temos que fazer, porque o Eri tem quatro amarelos, o Tiago Gonçalves tem quatro amarelos, o Dálvar tem quatro amarelos, o Sandro Lima tem quatro amarelos, e eu tenho que fazer essa gestão. Neste momento tenho dois centrais disponíveis para treinar, os outros estão lesionados, e eu tenho que fazer essa gestão. Simplesmente também foi o saber que ia ter dois centrais disponíveis para o jogo de Portimão, mas também fui numa tentativa de trabalhar uma alternativa em caso de vir a precisar. Eu acho que não há problemas nenhum a falarmos abertamente das situações. O João Carneiro tem problemas que lhe dizem respeito a ele, pediu para sair, era um jogador que eu contava, mas acima de tudo, acima da vertente esportiva, existe a vertente familiar, e eu prezo muito o lado familiar, é o que mais prezo, é o lado familiar, e como tal não podia passar despercebida esta situação, e tanto eu como a direcção do académico não teve problemas nenhum em abdicar, entre aspas, de um jogador, mas para o seu bem em termos pessoais. Os jogadores com qualidade têm sempre espaço na minha equipe. O Fábio tem vindo a treinar, foi um jogador que foi referenciado por nós, em termos daquilo que era uma das necessidades para nós. Se for um bom negócio para, entre aspas, aqui o negócio, que nós não somos mercadoria, mas se for um bom reforço, nós acharmos que tem essas condições para, será reforço do académico de Viseu, certamente, porque tem apresentado essa qualidade. Fico contente que ele seja o melhor lateral esquerdo. Hoje provou o porquê de ser o melhor lateral esquerdo, mais uma vez, e também só me veio, para lá para fora, veio provar uma coisa que eu já sabia, porque o ano passado, quando cheguei aqui, foi um dos jogadores que eu escolhi para trazer para cá. E sabia do potencial do Dalbert, sabia que era um jovem, que poderia vir a dar frutos, e está aí a prova. O ano passado chegou numa fase, com o campeonato em andamento, infelizmente teve duas lesões, mas penso que sempre que foi chamado a jogar, cumpriu sempre. E fico triste é por outra coisa. Fico contente por ele ser o melhor, fico triste por só ter um jogador do académico de Viseu, mas fica a promessa que no final da época teremos mais jogadores do académico de Viseu no 11.